Hoje recebemos aqui uma BMW Serie 3, vamos acrescentar um extra que não vinha a dar-lhes. Então o dono desta BMW veio ao DCCustoms porque a sua carrinha só trazia sensores atrás e veio ao nosso encontro porque temos a solução. Vamos começar a instalação. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Já tudo no sítio, vamos testar. Agora o dono desta BMW já faz as manobras com maior segurança. E ao teu carro faltam sensores. Obrigado por veres mais um vídeo do Odyssey Customs. Não te esqueças de subscrever o canal e clicares no sininho. Para este tipo de serviço e produtos, não hesites em contactar a Odyssey Customs.